Se pro time domina as tênis Que faz ali o trabalho de saída de bola Olha o Fabinho, a recuperação, chute e o gol 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 É do Taubaté Fabinho, camisa número 9 No Fabinho, né Claro, chama atenção, é o artilheiro do time Do Taubaté Olha o jogador do Vitinho, gol 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 É do Taubaté Vitinho, camisa número 97 20, mas que estão aqui A disposição pro jogo de hoje Aí no Vinícius, ó, goleiro E o gol 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 É do Minas E gol número 12 Então aos poucos o Minas também vai ganhando um pouco de quadra E o gol 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 É do Minas Lá o número 77 Pra fora O chute do Fabinho Olha o lançamento pro Gué Gué Na tentativa pro Patinho Chute o gol Chute o gol Gol É do Minas É do Minas É do Minas Tchau Tchau Tchau